E o clima natalino chegou no nosso município. Na noite deste sábado, foi realizada apresentações na Praça Municipal com o coral da melhor idade, fanfarra municipal e a chegada do Bom Velhinho. Dezembro é Natal, a gente já pensando com muito amor, com muito carinho, com muita harmonia, de proporcionar isso a toda a população de Alto Garças. Nossa praça está ficando bonita, hoje a chegada do Papai Noel. Tivemos a apresentação do coral da melhor idade e da nossa fanfarra municipal também. E é importante que ficou um ambiente aconchegante para a população vir com uma criançada e já começar aí a festividade. Exatamente, a Praça Central é aconchegante, ela é visitada. A gente sabe que o fluxo de pessoas aqui todos os finais de semana, as pessoas vêm, os pais trazem os seus filhos para brincar. E agora, esse mês em especial, ela vai estar assim, toda decorada, toda iluminada. O Papai Noel vai estar aqui durante alguns dias da semana também. Então, nesse clima realmente de Natal, é para todos virem participar. Bom, e começa hoje, mais festividade temos aí até o dia 16. É isso aí, lembrando, hoje dando esse início das festividades. Amanhã nós temos o ciclismo lá na Escola César Borges. A saída e a chegada será lá. A partir do dia 7 começam os shows nacionais e regionais, 7, 8 e 9. Dia 9, chamar toda a população para vai ter a queima de fogos. Vamos cantar o parabéns para a nossa cidade. Afinal de contas, são 70 anos de emancipação política. Dia 10, inauguração da ponte. Também estaremos lá às 10 da manhã inaugurando a ponte, liberando ela para o tráfico de todos os munícipes que ali usam aquela região. E dia 16, aqui novamente na praça. Vamos ter o Natal da Criança e o sorteio do IPTU premiado, que também é uma novidade aqui esse ano no município.